Música 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 Ja se divam mladome i som moživo Música 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 Fui o seu futuro Crição na vida têm asamorados O quê de seusõe? Eu, eu e tenho a valha! Eu, eu e tenho a valha! A minha vida é bem na vida, a minha vida é bem a valha! O casamento, eookie de novo, e 하기 muito a definição, a minha vida é mais ou menos. Criatão 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 Exitem Ovre-анизas Mãe de moça é que vinha sem nada Corre o barulho, mole, mole Mãe de moça é que se machu Mole, mole, mole Me cruxai, me caça, já te mandou sujo peço Teu senhor prevista, quer que o meu vazio Se cobre meu vinho, se me solta nem a perceção Mãe de moça é que se machu Me cruxai, me caça, já te mandou sujo peço Teu senhor prevista, quer que o meu vazio Se cobre meu vinho, se me solta nem a perceção Mãe de moça é que se machu Mãe de moça é que se machu Mãe de moça é que se machu Eu vou te dar uma coisa, eu vou te dar uma coisa O que você faz?